Um acidente mobilizou a equipe da Polícia Militar Rodoviária em Governador Valadares. O piloto foi fechado em uma curva, né? Mas uma vítima do... Ah, ele... Isso aí foi morte? É isso aqui? Ah, tá. A vítima foi socorrida por outros condutores e quando os policiais chegaram, já estava caída lá, ó. A imagem aí, ó. O Miguel que vai contar sobre esse acidente. Ô Miguel, foi na 259 também, onde constantemente temos falado de acidente, especialmente com motociclistas, né? Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Um Feliz Natal pra você e pra sua família e, claro, pra você que está do outro lado da tela. Pois bem, este acidente foi na BR-259, 4 quilômetros depois do Poço da Polícia Militar Rodoviária. A informação é a seguinte, de acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista de 32 anos saiu de Belo Horizonte e seguia para Itabirinha, para passar o fim de semana, o Natal, com os pais. Portanto, em um trecho de curva, ele acabou sofrendo um acidente, bateu contra uma defensa metálica. Ele foi socorrido para um hospital aqui de Governador Valadares e a motocicleta foi levantada por populares que passavam pelo local. Ainda consta no registro da PM Rodoviária que o acidente teria sido provocado por outro veículo que passava no trecho, mas fugiu. Portanto, esta informação está sendo levantada pelas equipes policiais. E é uma tristeza, né, Nico? Graças a Deus, não aconteceu o pior com este motociclista, mas é uma tristeza para a família receber a notícia de que o filho sofreu um acidente enquanto seguia para a casa dos pais passar o Natal, Nico. Vamos visitar a família Itabirinha, o trecho, para Itabirinha especialmente, é um trecho muito sinuoso, né, um trecho muito sinuoso, muito perigoso, mas aí nós estamos falando da 259, né, onde tem acontecido realmente muitos acidentes, né, e para a família é um susto, né, ainda bem que está tudo bem, né, não estamos falando de uma morte, né. Obrigado, viu, Miguel, Miguel, parabéns pelo profissionalismo, viu, Miguel, sei que você está aí com a gargantinha ruimzinha, mas fica firme com a gente aqui, vai lá, toma uma aguinha, dá descansado, daqui a pouco eu te chamo de volta aqui.